Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Stranger Things porque finalmente a gente teve mais novidades sobre a quarta temporada inclusive a data que a gente estava esperando tanto e veio antes do que a gente imaginava na realidade a série foi dividida em dois volumes, mas eu já vou falar disso aqui também vou falar sobre os detalhes porque afinal a gente teve cinco pôsters novos e tem muito a especular e discutir sobre isso e complementar bastante o que a gente já tinha visto naqueles quatro teasers mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem e muito conteúdo de Stranger Things, eu estou cobrindo absolutamente tudo que sai sobre a temporada e vocês sabem que vai ter muito conteúdo ainda Bom gente, nessa quinta-feira dia 17 a gente teve o anúncio de cinco novos pôsters um de cada arco que a gente vai acompanhar em Stranger Things assim como a gente viu nos teasers mas também um pôster geralzão junto com uma carta dos irmãos Duffer que explica para a gente inclusive por que que a série foi dividida em dois volumes primeiro que é uma temporada extremamente grandiosa eles falaram que é a maior de todas pra mim deixa bem claro que a gente vai ter quatro narrativas separadas então eles decidiram trazer em dois volumes justamente para eles conseguirem trazer o quanto antes a quarta temporada então o volume 1 ele vai estrear no dia 27 de maio e o segundo volume dia 1 de julho algo bem próximo como foi em La Casa de Papel até mesmo para como eles falaram na carta ter tempo de ter a finalização mas ainda assim entregar todo esse conteúdo o quanto antes para a gente e não só por isso mas também porque a temporada vai ser maior de novo na segunda temporada a gente já tinha tido um episódio especial que inclusive era fora de Hawkins eu já vinha falando aqui no canal que eles provavelmente estavam fazendo meio que um teste para ver como que seria o enredo fora ali da cidadezinha que a gente ama tanto e nessa temporada na quarta de fato a gente tem nove episódios lembra que eu tinha especulado isso aqui porque os roteiristas postaram né os roteiros e aí tinham nove separações enfim veio essa confirmação serão nove episódios não sei ao certo como que eles vão dividir aí nesse volume 1 e 2 eu acredito que seja 5 e depois 4 e outro aspecto que eles também falaram nessa carta é sobre essa frase que compõe aí a temporada que é todo fim tem um começo pra falar justamente que a quarta temporada é a penúltima e a quinta temporada vai ser a última temporada de Stranger Things assim gente pra quem acompanha Stranger Things desde o início e acompanha as notícias de fora ou acompanha o canal porque eu já falei disso aqui os irmãos Duffer sempre falaram que Stranger Things teria de 4 ou 5 temporadas realmente que eles pensaram desde o início a história dessa forma mas eles também falam nessa carta que a quarta temporada não daria tempo de finalizar a história como eles queriam e por isso vai ter essa quinta temporada mas é muito interessante a gente ter essa frase emblemática né todo fim tem um começo porque também traz toda a temática da série porque na realidade essa frase ela é invertida né é uma piadinha porque seria todo começo tem um fim mas apesar de ser uma piadinha com o upside down que tudo é invertido isso também me faz pensar pelo que já foi divulgado agora sobre essa quarta temporada que a gente vai retornar ao passado há muita coisa do passado tanto que se a gente for ver os posters de uma forma geral todos de certa forma remetem ao passado então por exemplo o poster russo né tem todo o contexto ali da Rússia mas a gente vai ver como o início do experimento foi porque os russos bem provavelmente estão tentando reproduzir esse experimento e na série a gente já vê esse experimento iniciado quando deu a grande problemática então a gente vai ver a construção disso já no segundo é o laboratório a gente tem o passado ali da Eleven como que também foi a construção no terceiro tem todo o foco da família Creel e já no quarto poster que é o foco na Califórnia além de ter Eleven né que é o passado por si só mas também tem aquela possibilidade de ter um experimento russo que eu tinha falado na minha análise sobre o quarto teaser e é interessante a gente ver que todos os posters eles tem meio que um fogo ali central né e com as raízes que levariam ao upside down e quando a gente vai pro poster geral a gente vê como essas histórias se conectam então quando eu vejo esses posters pra mim diz que primeiro de fato a gente vai ter esses quatro arcos separados muito provavelmente a gente não vai ver eles interagindo em conjunto como foram nas outras temporadas esses arcos eles vão ser contados exatamente dessa forma em algum momento bem provavelmente a Joyce vai chegar ali na Rússia né porque se a gente for ver o primeiro poster a gente tem ali a Joyce Murray e o Hopper então muito provavelmente a Joyce que vai ter a descoberta que o Hopper ainda tá vivo o Murray provavelmente vai ajudar muito como eu tinha falado no teaser né da Califórnia também que ele tava ouvindo algo então me parece que em algum momento eles vão ter essa informação e podem ir atrás antes mesmo de falar qualquer coisa pra Eleven o que justificaria a gente ver esse arco da Califórnia com eles sozinhos né porque quando a gente viu eles invadindo ali a casa dos Byers a gente viu o Will o Mike e o Jonathan né a gente não vê a Joyce e muito provavelmente dentro de cada um desses arcos a gente vai ver eles se encontrando no Upside Down agora eu queria falar um pouquinho de cada um desses posters e complementar tudo isso que eu falei aqui como que chega nisso tudo no primeiro poster a gente tem o foco ali na Rússia né como eu falei a gente tem o Ray a Joyce e o Hopper com foco na Rússia é muito interessante a gente reparar também alguns elementos que tem ao lado aí no cartaz uma das coisas é aquele lança-chamas né que a gente inclusive viu o Hopper utilizando na prisão russa e também parece ter uma pessoa morta ali do lado eu acredito que seja uma pessoa porque tem uma arma muito próxima ali mas poderia ser um Demogorgon também o Demogorgon que tá ali na prisão possivelmente e como eu falei né a gente vê que esse arco da Rússia vai ser focado no elenco adulto e aí eu reforço mais uma vez o que eu tinha falado né da Joyce descobrir que o Hopper tá vivo eu acredito que muito provavelmente ela não vai aceitar muito bem a morte dele depois dos eventos finais da terceira temporada e eu acho que o Murray ele vai comprar essa briga eles vão investigar isso juntos e aí eles vão pra Rússia já no segundo pôster que é sobre o laboratório como eu já tinha falado no teaser eu realmente acredito que vai contar a história da Eleven sobre o experimento dela porque o que a gente viu na primeira temporada foi muito pouco e ao longo das outras temporadas foram flashes realmente nesse pôster é muito interessante que a gente vê a Eleven do presente então ela tem essa camiseta xadrez que ela utiliza o cabelo comprido mas é muito interessante também a gente observar que tem um espelho ali no corredor e a gente vê a Eleven do passado que é a Eleven com o cabelinho curto isso é interessante porque também pode significar que toda essa questão do laboratório de Hawkins seja um arco individual da Eleven independente do que tá acontecendo na Califórnia e que inclusive faça com que ela retorne com seus poderes então muito provavelmente ela vai até pensar todos os ensinamentos que ela teve no laboratório pra evoluir os seus poderes com o tempo e assim fazer com que eles retornem mas pra isso vai ser um arco muito doloroso porque ela vai ter que passar por traumas que ela passou vai ter que realmente rever todos esses momentos e aí a gente também vai conhecer como foi toda essa questão do experimento da Eleven como foi a época dela no laboratório de Hawkins já no terceiro pôster a gente tem o foco no arco dos jovens em que a gente tem o Steve, a Rob, a Nancy a Max, o Lucas, a Erika e o Dustin apesar desse pôster ter alguns extremos ali do lado que eu acredito que vão ser elementos que a gente só vai entender realmente quando assistir a série e entender melhor o arco da família Creel pra quem não se lembra no teaser eu falei que a gente vai pro passado ali da história nos anos 50 e conhece a história da família Creel que foi morta e que as pessoas falaram que era algum demônio coisa assim mas já dando aí uma ênfase que o Demogorgon tava por ali há muito tempo então esse arco eles vão investigar toda essa questão da família Creel e o relógio pra mim ele vai ser tipo um grande portal realmente porque tanto no teaser quanto no pôster esse relógio tem um grande foco então eu acredito que ele seja tipo um portal pro Upside Down porque como eu falei no pôster geral a gente percebe que esses arcos eles vão se conectar no Upside Down de alguma forma então muito provavelmente também a história do Demogorgon que matou a família Creel veio também daquele relógio como um portal e já me adiantando aqui talvez isso inclusive explique como que o Hopper tá vivo porque um dos grandes mistérios da terceira temporada era se o Hopper morreu o primeiro teaser que a gente teve que era com o amor da Rússia que seria uma carta do Hopper né tanto pros fãs quanto pra Eleven a gente já descobriu que ele tava vivo e ficou a grande pergunta como isso aconteceu então se eu estiver certa com toda essa teoria de que as coisas acontecem no passado que o Upside Down ele não é só uma brincadeira por ser invertido assim como a frase todo final tem um começo então a gente vai pra história do começo pra entender o final dessa história na quinta temporada isso também diz que a gente vai retroceder no tempo e talvez toda essa questão né de ter enviado o Hopper pra Rússia poderia até ser sim que esse momento fosse uma possível morte dele mas que o retrocesso do tempo fez com que ele sobrevivesse e fosse ali pra Rússia em outro lugar que tem né essa construção de um novo portal pro Upside Down e é válido ressaltar que como a Eleven tá no pôster do laboratório no pôster da Califórnia a gente vê o Ardely o Jonathan o Mike e o Will a Eleven não tá aí muito provavelmente porque eles vão ajudar naquele momento em que ela parece ser raptada por alguém que a gente viu lá no teaser como eu falei né acredito que muito do arco da Califórnia deles estarem sozinhos apesar da Joyce morar lá com eles né é a casa deles ainda assim ela deve ter tido essa descoberta do Hopper como o Ray saiu e por isso a gente vai ver esse arco deles sozinhos só que vai ser super intenso né porque a gente viu no teaser que eles vão ser perseguidos como eu tinha falado muito provavelmente pelos russos e gente eu digo pra vocês não duvidaria nada que o final dessa temporada seria justamente o reencontro de todo mundo e aí a quinta temporada ser tipo a batalha final e pra exterminar de fato com o Upside Down gente eu fico eu tô arrepiada de tudo isso que eu tô imaginando pra essa quarta temporada e realmente pelas coisas que eles levam a gente crer do que vai acontecer é muito grandioso como eles de fato falam na carta mas é interessante ressaltar outro aspecto que a carta também traz que é bem possivelmente teremos spin-offs filmes outras séries outras histórias sobre Stranger Things porque eles deixam bem claro que o universo de Stranger Things é muito vasto então mesmo que a quinta temporada traga uma finalização pra essa história pro Upside Down de duas a uma ou pode acontecer uma grande problemática e aí ter outros personagens que se envolvam na história de repente num futuro mas eu acho mais capaz deles acabarem trazendo outras histórias porque inclusive existem livros oficiais que contam outras histórias por exemplo a história da mãe The Eleven como ela se envolveu tem os outros experimentos tem muitas pessoas que acompanham os quadrinhos de Stranger Things que adorariam ver a Seis em ação acho que tem muita coisa sobre a Oito que é a Kali que a gente conheceu também a Seis Explorado acho que eles trazem esses momentos e é até capaz da gente conhecer talvez outros experimentos ali no arco do laboratório pra serem fagulhas pra eles acabarem trazendo em outras séries há uns anos atrás a Netflix já tinha divulgado que ela tinha fechado um super contrato com os irmãos Duffer algo bem similar ao que aconteceu com a Alex Pina quando La Casa de Papel foi um sucesso que daí ele fez aquele White Lines fez Skyrojo a Netflix também tinha feito um contrato similar aos irmãos Duffer só que a gente nunca tinha tido outras obras de fato sendo exploradas por eles até porque a gente vê que Stranger Things consome muito do tempo deles óbvio principalmente com todos os detalhes e cuidados que essa série traz mas isso não quer dizer que eles não tinham um futuro previsto e eu acredito sim que eles podem transformar Stranger Things numa grande franquia e trazer outras séries outros filmes de outros personagens que a gente já conheceu e até mesmo alguns que a gente não conheceu mas que fazem parte do universo de Stranger Things o que eu posso dizer é que eu tô muito empolgada pra essa quarta temporada quem é fã sabe o quanto a gente esperou obviamente a série foi muito afetada pela pandemia porque eles não tinham como gravar eles não iam colocar o elenco em risco mas também por toda essa produção ser muito grandiosa então eu realmente acho que essa temporada ela vai ser um complemento de tudo que a gente já viu de todas a grandeza que foi a terceira a essência do que foi a primeira e trazer o experimento que foi da segunda temporada de arcos fora de Hawkins e arcos que se complementam e que vão contar essa história incrível mas eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando pra essa quarta temporada vocês gostaram das notícias novas dos posters das datas de estreia e falando dos posters teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo te vejo no próximo e muitos Stranger Things que vem aí tchau tchau Tchau!